E ora, boas pessoal daqui é quem fala o Podopski, seis vezes abaixo do vídeo Estamos aqui para um vídeo de unboxing, é verdade Nosso primeiro unboxing do canal Este unboxing é de um tapete de um rato Um rato Ozone Grand Level S Professional Gaming Mousepad É este o nome dele, é bastante longo o nome Eu já experimentei já há estes dois meses Eu comprei perto dos meus anos por isso já tenho este rato há mais de dois meses Já andei a jogar com ele Mas pus outra vez na caixa para fazer o unboxing Estão a ver? Pus outra vez na caixa e agora vou-vos mostrar como é que ele é E botão-me meter aqui na mesinha e já volto Até já E pronto pessoal, agora aqui na mesa eu vou abrir então Isto aqui diz, aqui atrás da caixa diz Tapete de rato com base em borracha para fixação e superfície em tecido suave para deslize perfeito De dimissões é Tem 250mm de comprimento, largura 210mm e de espessura são 2mm, acho eu Não tenho certeza, é verdade São 2mm de espessura, beijem lá Mas é um tapete muito bom, não tem que ver Então vamos lá abrir Ainda tem mais uma caixa para dentro para vocês verem Olha O tapete é este, está aqui Vem assim nesta caixinha, bem protegido Agora vou tirar desta caixinha também É um tapete muito flexível, eu faço o que vocês quiserem E é muito bom Vou pegar na maquina O tapete é assim Eu acho um tapete muito bom, ao contrário É assim O tapete não é muito grande, mas há iguais a estes, maiores Sei lá, não sei Não sei as dimissões todas certas, mas sei que há muito maiores Mas este acho que para mim chega É um tapete muito bom, eu adoro jogar com ele, é muito macio E é isso Este foi o primeiro unboxing aqui do canal Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu apanhar aqui as tralhas de chão Não, mas pronto Eu espero que vocês tenham gostado Este foi o primeiro unboxing aqui do canal E é isso Fiquem bem, até o próximo vídeo Fui Fui Fui